Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química, cujo tema será Cinética Química. E nessa primeira etapa da Cinética Química, queremos fazer uma introdução do conteúdo. E iremos dar na aula de hoje o que é Cinética Química, a taxa de desenvolvimento da reação, representado por TD maiúsculo. E a taxa de desenvolvimento, ela é conhecida como também velocidade da reação, mas estamos mudando o termo para a taxa de desenvolvimento da reação, para não confundirmos com a grandeza física e velocidade. Depois, a taxa de desenvolvimento média em função de reagentes e produtos, a taxa de desenvolvimento média da reação e ainda fazer o estudo gráfico, que é muito importante em nosso estudo sempre. Iniciando, vocês já se perguntaram quanto tempo será que demora para uma fruta se degradar completamente? Iniciando, por exemplo, com uma maçã. No primeiro dia, na qual a maçã foi mordida, já começa a apresentar esse escurecimento aqui da fruta, indicando que está ocorrendo a reação química. Quatro dias depois, já começa um pouco mais a negadação. No nono dia, décimo quarto, décimo oitavo, vigésimo quarto, vigésimo oitavo, quadragésimo oitavo dia, a gente observa que a proliferação dos fungos já estão bem maiores na maçã. Sextagésimo o quinto dia, septuagésimo o quarto e octagésimo o quinto dia. Já começa a perceber que a maçã já está bem degradada, mas que ainda tem material para ser consumido. Então, veja que no octagésimo o quinto dia ainda tem parte da maçã, mas o que eu queria mostrar de fato é que essa reação de degradação ou de decomposição da maçã é uma reação lenta, como a maioria das reações que acontecem na natureza. Mas, chegue junto e vamos aprender sobre cinética química. Muitas reações que acontecem no nosso cotidiano, elas podem ocorrer de maneira muito lenta ou então muito rápida. Por exemplo, a ferrugem, que trata-se da oxidação do ferro. Essa é uma reação muito lenta, porque demora anos para acontecer. Já no caso da explosão de drondinamite, ela acontece em milésimos de segundos. Então, tem dois extremos de reações, uma muito lenta e uma já muito rápida. Os químicos, eles estudam, nós químicos estudamos, uma maneira de controlar melhor esses tipos de reações. Aquelas que são mais lentas, torná-las mais rápidas. E as que são muito rápidas, torná-las mais lentas, de acordo com o subjetivo, principalmente se for econômico. Então, acelerar uma reação e desacelerar uma reação. Qual a importância de se acelerar uma reação? A importância, ela é principalmente na indústria química, onde pode ser obtido, de maneira econômica, uma maior quantidade de produtos em menor tempo. E desacelerar uma reação, ela é importante, por exemplo, para retardar a ferrugem de um material ou então o envelhecimento de uma pessoa. Por isso que existem os antioxidantes. Exemplo de aceleração de uma reação tem esses ibergs, que eles são de uma reação que ocorre de maneira muito rápida. E ele é acionado quando ocorre uma colisão entre dois veículos. Então, pode salvar a vida do passageiro ou dos passageiros. E a outra maneira de acelerar uma reação é utilizando sua panela de pressão para cozinhar os alimentos. Os alimentos, quando são fervidos em uma panela comum, a panela aberta, digamos assim, ela demora mais tempo para cozinhar. Mas, se quisermos acelerar, utilizamos a panela de pressão, que ela já acelera bem mais essa reação. Quanto a desacelerar uma reação, as verduras e frutas que compramos no comércio ou na frutaria, muitas delas se degradam muito rápido. Então, para que a gente possa retardar essa velocidade de reação ou de degradação, utilizamos o equipamento de geladeira. A geladeira, ela serve para conservar os alimentos por o maior tempo possível. Outra importante é com relação à febre, porque a febre, ela indica uma aceleração no metabolismo. Por isso que é um aumento da temperatura. E para que essa temperatura da febre seja reduzida, essa temperatura corporal, é necessário gerirmos o antitérmico, que ele vai desacelerar o metabolismo e, consequentemente, vai reduzir ou até mesmo sanar a febre. E para todos esses exemplos que acabamos de ver, podemos nos fazer algumas perguntas, como, por exemplo, qual a taxa de desenvolvimento médio para uma reação? Quais são os fatores que influenciam essa taxa de desenvolvimento? É possível alterar essa taxa de desenvolvimento, deixando a reação mais lenta ou a reação mais rápida? Ou então, é possível determinar o mecanismo de uma reação? Então, todas essas perguntas, elas são respondidas em cinética química. Então, a cinética química, ela estuda a taxa de desenvolvimento das reações e os fatores que a influenciam. E estuda ainda a possibilidade de controlar essa taxa de desenvolvimento, tornando as reações mais rápidas ou mais lentas com base no mecanismo das reações ou com base de conhecimento de como essas reações ocorrem. Taxa de desenvolvimento média em função de reagentes e produtos. Nessa etapa, vamos considerar essa reação genérica, onde tem-se os reagentes A e B produzindo C e D. O que a gente pode observar? Que os reagentes, durante a reação, vão ser consumidos e os produtos vão sendo formados. Ou seja, à medida que a reação se processa, a concentração dos reagentes tende a diminuir e a concentração dos produtos tende a aumentar, porque eles estão sendo formados. Então, isso interfere na taxa média de uma reação. Mas o que é uma taxa de desenvolvimento de uma reação? A taxa de desenvolvimento média de uma reação, ela é calculada em função das substâncias participantes da reação e é expressa pela razão entre a quantidade consumida ou quantidade produzida dessa substância e o intervalo de tempo em que isso ocorreu. Ou seja, podemos, então, obter a taxa média em função dos reagentes ou em função dos produtos. O primeiro, em função dos reagentes, levando em consideração o reagente A. Então, a taxa média vai ser igual à quantidade de ar que está sendo consumido dividido pela variação do tempo em que essa taxa foi consumida. Ou, então, essa taxa de desenvolvimento médio pode ser também calculada em função do reagente B, na qual o desenvolvimento médio vai ser igual à quantidade de B consumido pelo intervalo de tempo em que levou para se processar esta reação. Ou, levando em consideração a formação dos produtos, tem-se que a taxa de desenvolvimento médio vai ser igual à quantidade de C que está sendo produzido pelo intervalo de tempo em que ocorreu a reação. Ou ainda em função de D, na qual a taxa de desenvolvimento médio vai ser igual à quantidade de D produzido dividido pelo tempo em que ocorreu esta reação. Então, podemos observar que a taxa média pode ser em função tanto dos reagentes quanto dos produtos. Utilizando agora como exemplo a taxa de desenvolvimento médio em função do reagente A e a taxa de desenvolvimento médio em função do produto C, podemos expressar essas quantidades em concentração e quantidade de matéria. Ou seja, essas quantidades de substâncias que são consumidas ou produzidas comumente são expressas em mol por litro, que também é representado por esse delta, esses colchetes, que indicam variação de concentração em quantidade de matéria. Ou ainda, pode ser fornecido em função da massa, somente da quantidade de matéria, ou ainda da pressão, quando os reagentes e ou produtos são gases. E o tempo, essa variação do tempo, ela pode ser fornecida em segundos, que é a unidade de tempo utilizada no sistema internacional de unidade, minuto, hora, ou ainda em dias. Por exemplo, durante a reação genérica citada anteriormente, foi medida a concentração em quantidade de matéria da substância A consumida e da substância C produzida em intervalos de tempos regulares, obtendo-se o resultado descrito na tabela a seguir. Então, nesta tabela, observe que há três linhas. Na primeira linha, tem-se o tempo que foi medido em minutos, a concentração e quantidade de matéria do reagente A em mol por litro, e a concentração e quantidade de matéria do produto C. No tempo zero, ou seja, quando a reação ainda não foi iniciada, tem-se 8,5 mol por litro do reagente A e 0 mol por litro do produto C. Porque como a reação ainda não se processou, então não tem-se nenhum produto ainda formado. Após cinco minutos de reação, restou somente 7 mol por litro do reagente A e foi formado 0,5 mol por litro do produto C. Após dez minutos, restou 5,5 mol por litro do reagente A e foi formado 1 mol por litro do produto C. Após 15 minutos de reação, a quantidade de A caiu para 4 mol por litro e o de C aumentou para 1,5 mol por litro. 20 minutos, a concentração de A caiu para 2,5 mol por litro e de C aumentou para 2 mol por litro e 25 minutos de reação, restou 1 mol por litro de A e foi formado 2,5 mol por litro do produto C. Então, com base nesses resultados, calcule a taxa de desenvolvimento média da reação em função de A em função de C no intervalo de 5 a 20 minutos. Vamos calcular essa taxa de desenvolvimento médio em função de A, que vai ser igual à variação da concentração do reagente A dividido pela variação do tempo. Então, significa dizer que vai ser igual à concentração final de A menos a concentração inicial dividido pelo tempo pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, isso vai ser igual a... A concentração final refere-se à concentração de A no tempo de 20 minutos. E a concentração inicial de A refere-se à concentração dele no tempo de 5 minutos. Então, em 20 minutos tem-se 2,5 mol por litro de A e em 5 minutos a concentração de A era de 7 mol por litro. Tempo final, 20 minutos e tempo inicial, 5 minutos. Então, a taxa de desenvolvimento médio em relação a A vai ser igual a... 2,5 menos 7 vai ser igual a... menos 4,5 mol por litro dividido por 15 minutos. Então, isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento da reação em função de A é igual a menos 0,3 mol por litro minuto. Agora, com relação a C. Vou mudar aqui a cor da tinta. taxa de desenvolvimento da reação em função de C vai ser igual a... variação da concentração de C dividido pela variação do tempo que vai ser igual a... concentração de C final menos a concentração de C inicial dividido pelo tempo final da reação menos o tempo inicial que é igual a... em 20 minutos, que é o tempo final a concentração de C igual a 2 mol por litro e a concentração inicial em 5 minutos 0,5 dividido pelo tempo que é 20 menos 5 então, isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento em função de C vai ser igual a... 1,5 dividido por 15 que é 20 menos 5 ou seja, vai ser igual a... 0,1 mol por litro minuto um fato interessante que a gente pode observar é que em função de A o valor da taxa de desenvolvimento tem um valor negativo e esse valor negativo ele indica que trata-se do reagente ou seja, que a concentração do reagente está diminuindo à medida que a reação se processa e do C veja que em função de C está um valor positivo porque está sendo formado então, vamos estudar agora a taxa de desenvolvimento média de uma reação vamos considerar por exemplo esta reação de formação do gás amônio o que a gente pode observar? que quando 1 mol de gás hidrogênio está reagindo simultaneamente ocorre o consumo de 3 mols de gás hidrogênio e a formação de 2 mols de gás amônio e se for calculado a taxa de desenvolvimento em função dos reagentes ou dos produtos serão encontrados valores distintos então, para evitar que se encontrem valores distintos da taxa de desenvolvimento da reação utilizando tanto o reagente quanto os produtos é utilizado a taxa de desenvolvimento média da reação que trata-se do módulo da taxa de desenvolvimento de consumo de um dos reagentes ou dos produtos dividido respectivamente pelo seu coeficiente estequiométrico da reação corretamente balanceada traduzindo tudo isso significa dizer que a taxa de desenvolvimento médio para esta reação que foi citada aqui em cima ela é igual a ao módulo da taxa de desenvolvimento em função do nitrogênio dividido pelo seu coeficiente estequiométrico que é 1 que é igual a taxa de desenvolvimento do gás hidrogênio dividido por 3 que é o seu coeficiente estequiométrico aqui na reação que é igual a taxa de desenvolvimento em função do gás amônia dividido pelo seu coeficiente estequiométrico que é 2 observe que é dado em módulo para evitar que os valores da taxa de desenvolvimento da reação em função dos reagentes dê um valor negativo somente para evitar isso então se quisermos determinar a taxa de desenvolvimento de uma reação pode ser utilizado tanto os reagentes quanto os produtos porque os valores vão sempre dar os mesmos então por isso que se utilizou essa determinação essa proposta um exemplo genérico tem-se a reação na qual A e B são os reagentes e C e D são os produtos então se quisermos encontrar a taxa de desenvolvimento médio para esta reação podemos expressar da seguinte maneira é o módulo da variação da concentração de A dividido pela variação do tempo vezes o coeficiente astequiométrico de A que é o A observe que tem um valor negativo que é menos 1 que é para indicar que está sendo consumido então é um reagente que é igual a variação da concentração de B dividido pela variação do tempo vezes o coeficiente astequiométrico de B que é o B que vai ser igual a em função agora dos produtos variação da concentração de C dividido pela variação do tempo vezes o coeficiente astequiométrico de C que é o C ou então do produto D que vai ser a variação da concentração de D dividido pela variação do tempo vezes o coeficiente astequiométrico que é o D então pode utilizar tanto o reagente quanto o produto que o valor da taxa de desenvolvimento média da reação vai ser o mesmo ah professor mas é porque aqui em cima está em taxa de desenvolvimento e aqui nesse exemplo genérico não tem bem se formos observar com calma essa variação da concentração dividido pela variação do tempo trata-se da taxa de desenvolvimento então aqui tem a taxa de desenvolvimento de D de C taxa de desenvolvimento de B e o de A para ficar mais clara essa etapa vamos então resolver este exemplo em um determinado meio onde ocorre a reação um mol de pentóxido de dinitrogênio na fase gasosa se decompõe formando tetróxido de dinitrogênio na fase gasosa mais meio mol de gás oxigênio observou-se a seguinte variação de concentração de N2O5 gasosa em função do tempo a gente observa nessa tabela na linha de cima tem-se a concentração em quantidade de matéria do pentóxido de dinitrogênio e embaixo tem-se o tempo fornecido em segundos em 0 segundos a concentração do reagente é 0,233 mol por litro após 180 segundos a concentração cai para 0,200 mol por litro após 300 segundos cai para 0,180 mol por litro após 540 segundos a concentração do reagente cai para 0,165 mol por litro e após 840 segundos a concentração do reagente cai para 0,155 mol por litro então à medida que a reação se processa a concentração do reagente vai diminuindo pede-se calcule a taxa de desenvolvimento média da reação no intervalo de 3 minutos a 5 minutos bem analisando na tabela o tempo foi fornecido em segundos mas na questão pede em minutos sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos então 3 minutos corresponde a quantos segundos? 3 vezes 60 180 segundos e 5 minutos corresponde a quantos segundos? 5 vezes 60 300 segundos então vai ser utilizado os valores que estão nessa coluna 3 e o que está na coluna 4 esse é o final esse é o inicial em 3 minutos ou seja em 180 segundos a concentração do IN2O5 é igual a 0,200 mol por litro e em 5 minutos que corresponde a 300 segundos a concentração do reagente é de 0,180 mol por litro então a taxa de desenvolvimento médio da reação vai ser igual a variação da concentração do IN2O5 dividido pela variação do tempo isso em módulo que vai ser igual a concentração do IN2O5 final menos a concentração do IN2O5 inicial Dividido dividido tempo final menos o tempo inicial isso também continua em módulo inicial então a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a concentração final 0,180 mol por litro menos a concentração inicial que é 0,200 mol por litro dividido por 5 minutos menos 3 minutos se módulo vai ser igual a menos 0,02 mol por letro dividido por 2 então isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a 0,01 mol por letro minuto então essa vai ser a taxa de desenvolvimento médio da reação estudo gráfico então na reação química principalmente em cinética química é muito útil analisarmos os gráficos e quais são as informações importantes que a gente tem que analisar no gráfico primeiro analisar o eixo y na qual aqui apresenta a concentração em quantidade de matéria que é mol por letro do reagente e ou por aduto em função do tempo que pode ter qualquer unidade segundo hora minuto dias como já vimos anteriormente e que a curva quando ela é decrescente trata-se dos reagentes quando ela é crescente trata-se dos produtos porque os produtos estão sendo formados em geral em uma reação a quantidade de reagente ela é a máxima possível aqui foi considerado como sendo mol por litro mas é só um exemplo e a concentração do produto é a mínima possível ou seja igual a zero porque não ocorreu nenhuma reação à medida em que a reação ocorre ou seja à medida que o tempo vai se passando a concentração do reagente ele vai diminuindo com o passar do tempo até chegar o momento em que o rendimento da reação é igual de 100% rendimento teórico nenhuma reação chega a ter um rendimento de 100% na qual reagiu todo reagente como é um bico mas reagiu todo reagente e a concentração do produto ele vai aumentando até chegar no máximo ou seja quando todo reagente formou o produto então isso é muito importante no gráfico de cinética química e a taxa de desenvolvimento da reação em função do tempo tem-se essa característica que é a taxa de desenvolvimento da reação em função do tempo então observe-se que a curva ela vai ser decrescente porque indica que aí os reagentes estão sendo consumidos então esse é característico para um reagente se for um produto essa curva seria ascendente para fixarmos melhor essa parte do gráfico vamos responder a seguinte questão observe o gráfico ao lado então tem-se este gráfico podemos observar que tem-se a concentração do gás amônia em função do tempo fornecido em horas e tem-se a reação dois mols de gás amônia estão sendo degradados para formar um mol de gás nitrogênio e três mols de gás hidrogênio então item a curva decrescente indica que a amônia é consumida com o passar do tempo isto é verdadeiro veja que se a curva está decrescente é porque ele está sendo consumido então item 1 está verdadeiro dois a velocidade média do consumo da amônia no intervalo entre 0 e 1 hora é de 4 mol por litros hora vejamos aqui do item 2 quando o tempo é igual a 0 hora a concentração da amônia corresponde a 8 mol por litro quando se passa uma hora de reação a concentração da amônia cai para 4 mol por litro ou seja a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a variação da concentração da amônia dividido pela variação do tempo é isso em módulo vai ser igual a concentração da amônia final menos a concentração da amônia inicial dividido o tempo final menos o tempo inicial em módulo que vai ser igual a 4 menos 8 dividido por tempo final 1 hora tempo inicial 0 hora igual a menos 4 dividido por 1 mas está em módulo então isso implica dizer que a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a 4 mol por litro hora então o item 2 está verdadeiro muito bem agora o item 3 o item 3 ele afirma que a velocidade média de consumo da amônia no intervalo entre 1 e 2 horas é de 1 mol por litro hora veja no tempo inicial que é 1 hora a concentração da amônia é 4 mol por litro e o tempo final que são 2 horas a concentração de 2 mol por já fazendo de maneira mais direta a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a concentração da amônia final menos a concentração da amônia inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial esse módulo que vai ser igual a concentração final 2 mol por litro concentração inicial 4 mol por litro tempo final 2 horas tempo inicial 1 hora vai ser igual a menos 2 dividido por 1 a taxa de desenvolvimento da reação vai ser igual a 2 mol por litro hora 23 está falso a resposta correta é a letra B apenas 1 e 2 então tá pessoal muito obrigado essa foi a parte inicial de cinética química espero que tenha gostado e até a nossa próxima aula um grande abraço